Eu tenho que relagir as minhas fotos engraçadas e divertidas que eu tenho Essa aqui, gente, era uma vampira, fui eu que criei, né, menos dentes Aí a gente viu dentes também mais ou menos, entendeu? Eu acho bem divertida criar essas personagens, essas coisas assim Gente, doente a coisa, eu até coloquei a foto do meu... Lá do meu canal, né, já coloquei essa foto aqui que eu adoro ela Porque doente a coisa e eu assisto oente a coisa até hoje Gente, eu vou procurar aqui, mas essa aqui sou eu No Natal, essa aqui é minha mãe, porque eu não tive... Eu acho que eu não tenho esse... É a minha foto, entendeu? Eu acho que eu não tenho a minha foto Gente, essa aqui é a do carnaval, ela tá vestida de mini Ainda tem outras fantasias que eu vou mostrar pra vocês Gente, essa aqui eu tava lá no shopping tomando sorvete Eu adoro tomar sorvete Gente, essa aqui é muito bonita também, né, né, gente? Gente, essa aqui eu tava diteada, tinha uma foto na escada Até ficou bonzinha Então eu acho que esse foi o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado E um beijo e tchau E ainda tem mais, mas eu não vou mostrar esse vídeo Porque esse vídeo tá ficando muito longo Tchau 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 Tchau